O morador de um condomínio localizado em frente ao mineirão Atacarejo na BR-367 em Porto Seguro encontrou um casal de cobras da espécie Cipó dentro de sua residência. Estão aqui acasalando. Vou pegar eles aqui e botar aqui no borde para soltar na mata. Os animais acasalavam no momento em que foram localizados, na noite de domingo. Os répteis foram capturados pelo fiscal da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Maxwell Campeste, que é vizinho do morador e soltos em uma mata atrás do condomínio, mesmo local de onde possivelmente elas vieram. Maxwell salientou que a captura de animais peçonhentos não deve ser feita por pessoas leigas. Segundo ele, as cobras entraram pelos fundos da casa. O herpitólogo Luiz Norberto Weber, professor associado da Universidade Federal do Sul da Bahia, disse que se tratam de cobras da espécie do gênero Quirônios. Segundo ele, é raro encontrar um casal de répteis acasalando. Embora possuam veneno, essa espécie não tem a capacidade de causar a morte de seres humanos. E aí E aí E aí